Hoje eu vou ensinar um auto-benzimento, que é pra você se limpar de processos de inveja e de mal-olhado. Então, se você sente que tem alguém que você tá sendo vítima de inveja ou de mal-olhado, faça isso. Uma vela branca, você vai escrever aqui, riscar na vela, o seu nome, o seu primeiro nome. Pode ser com a unha ou com algum objeto. Você vai precisar de um raminho de alecrim, porque nós vamos fazer oração. A gente vai acender a vela e fazer oração, queimando, fazendo a cruz assim, queimando o raminho de alecrim. O alecrim é uma erva que ajuda muito a limpar cargas de inveja. Pai bondoso e protetor, protegei-me do mal-olhado. Protegei-me, pois muitos olham com olhares maldosos contra mim. Livrai-me de todo o mal e não permitas que aconteça o mal contra mim por causa disso. Mesmo que as pessoas olhem mal e pensem mal ao meu respeito, clamo a ti. Olha com teus olhares de amor, teus olhares de misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda força maligna que se aproveita do mal-olhado para querer me destruir, vá embora agora. Saia dos meus caminhos todo o mal-olhado, que ele não tenha força para me destruir. Em nome de Jesus Cristo, recebo agora o livramento do mal-olhado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que seja queimado todo o mal-olhado, toda carga contrária, todo pessimismo, todo agolo, entregue ao fogo sagrado, a essa erva sagrada. Que liberta eu esteja hoje e sempre.